A voz consiste no som produzido pelo ser humano usando suas pregas vocais para falar, cantar, gargalhar, chorar, gritar. É uma característica humana intimamente relacionada com a necessidade do homem de se agrupar e se comunicar. Ela é produto da sua evolução, um trabalho em conjunto do sistema nervoso, respiratório e digestivo, e de músculos, ligamentos e ossos, atuando harmoniosamente para que se possa obter uma emissão eficiente. Por meio da voz, conseguimos comunicar nossos pensamentos e emoções, além de revelarmos muito da nossa personalidade. Os cuidados com esse meio de expressão é essencial. O programa da Jô separou cinco dicas para manter sua voz saudável. Invista na maçã. A fruta tem ação adstringente, ou seja, limpa a garganta. Trazendo alívio e bem-estar. Aproveite ao acordar para bocejar e espreguiçar. Estas são ações que podem diminuir a tensão da região do pescoço e dos ombros. Evite o cigarro. Ele é um dos maiores vilões da voz e da laringe. Causa irritação e pode provocar laringite. Com o tempo, a voz engrossa e perde a potência. Não tome muito café. Os responsáveis são o teor de cafeína e a temperatura elevada do café. Eles desidratam as cordas vocais e provocam um aumento da acidez no estômago, causando refluxo e ardor na hora de falar. E por fim, respirar pelo nariz é sempre mais saudável. Problemas respiratórios nos levam a respirar pela boca. Com isso, a garganta fica mais ressecada e fazemos um esforço danado para falar e respirar. Fânico 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 Fânico